Tem um salmo lindo, o salmo 40, versículo 17, que diz assim, é uma oração e que você pode repetir com o coração aberto pra Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Eu sei que na hora da angústia você muitas vezes se sente só, mas você não está só. Em tempo algum você está sozinho, Deus está contigo o tempo todo. E muitas vezes você se prende e se sente preso por uma situação, por um momento de dificuldade na tua casa, no teu relacionamento, com a tua família. Você se sente aprisionado sem ter o que fazer e como agir. É Ele que vai te libertar. Então aproveita essa época do Natal pra chegar pertinho dele e falar, age na minha vida. E agradeça pelo presente maravilhoso que é o Natal. E mais do que festa, a festa vai acontecer dentro do teu coração. E essa festa, sim, ela tem um significado muito especial, tá bom?